Tem a misericórdia de nós aí, a cabine do caba onde ficou, bateu no meu caminhão, que eu tava dirigindo aí, eu não pude fazer nada, eu só tirei a minha cabine, eu ia subindo a serra, e ele descendo, e aqui a serra é muito perigosa, que é o Uruçuí Preto, cara, e aí, o cara aqui, a gente não sabe o que fazer, o cara ia matando, era todo mundo aqui, cara, e aí, com a situação aqui difícil, senhor, e aqui a gente tá num lugar sem área aqui, mas a gente vai subir aqui pra prestar socorro aqui, pra ver como é que faz, e aí o cara descendo aqui, caiu a altura que é muito grande aqui, foi Deus que me livrou, olha a fundura aí do abismo aí, gente, que é terrível, situação difícil, a vida de quem trabalha, é desse jeito, aqui, complicado, viu, a gente tá sujeito a qualquer coisa, olha a situação aí, olha o tanque desse carro aí, como ficou, olha o motor do carro dele aí, olha, aí ele me bateu e bateu na traseira do outro rapaz, ele bateu em duas pessoas, me bateu no meu lado, olha a cabine dele lá, a distância que ficou aí, olha, ele ficou ainda junto com a cabine, ele não morreu.